Fala aí pessoal, aqui quem fala é o Rodrigo e vamos aí galera, mais um vídeo aqui do Rumo à Estrada do PES 2016 No último vídeo aí, vencemos o Marítimo por 1x0 na última rodada aí do Campeonato Português, na quinta rodada Vamos agora aí para a nossa sexta partida, estamos aí em décimo terceiro Falta muita ainda, estamos muito longe dos líderes pensando em título Mas vamos encarar aí agora o nosso vice, o segundo colocado, o Belenenses Galera, não está fácil, está muito complicado aqui essa temporada no Benfica, na Euroleague foram duas derrotas no último vídeo E vamos aí, vamos encarar aí o vice-líder, em casa, vitória é obrigação Sem maldade, eu não sei, eu não sei o que tem que acontecer, mas tem que acontecer meu Tem que começar a sair aí os seus placares Pessoal, peço a todos, por favor, deixe o like aqui no vídeo para ajudar na divulgação Vocês estão ajudando muito essa série aqui no canal Que continue aí firme e forte, vamos aí galera, vamos aí Atrás de mais uma vitória aqui pela Liga Portuguesa Eita, lisca hein Capricha, capricha, escantei hein, é nóis, hein professor Escanteio por aqui É pessoal, vamos aí Galera, o que vocês estão achando aí? Trazendo aí uns três vídeos por semana Tô vendo que a quantidade de likes tá boa, a quantidade de comentários caiu um pouco né, então eu espero que você comente aí, deixe a sua opinião aqui na série Vamos caprichar aí meu, capricha aí, escruzamento, olha o gol É É Se o cara não faz, eu faço né, eu tava ali né, tava na jogada É isso aí time, opa, finalmente saindo na frente no jogo hein Cruzamento, um, dois, cruzamento lá dentro, cabeçada firme ó Ah, mas se o Mano não faz, eu faço, eu tava ali É isso aí galera, 1x0 por aqui, depois de muito tempo Nossa, nem me lembro É, a última vez que eu saí na frente foi na última vitória né A única vitória Galera, tive que jogar oito jogos pra ganhar uma pelo Benfica Tá, é, é Eu não sei porquê meu, mas Eu não esperava isso não, eu esperava mais fácil pra falar a verdade Agora é ir pra cima aí, marcar o segundo pra garantir esses três pontos Final de primeiro tempo, 1x0 no vice-líder Vamos time, ó, eu vacilo, aperto em cima Vamos time É galera, tá, tá difícil viu, tá difícil Teve, teve um inscrito que ele falou assim Ah Rodrigo, sai com o goleiro Eu saio, eu saio com o goleiro, isso me ajuda bastante e tal Cara, mas no lance desse daí ó, não tem muito o que fazer Se eu sair com o goleiro, se eu sair com o goleiro ali é loucura Sabe Tipo, num manda mano, num contra um Vai, se eu sair com o goleiro, tudo bem Mas num lance desse assim ó, não tem o que fazer E aí vira loucura É isso aí pessoal, o empate aí do Belenenses Hora da sorte aí pra conseguir marcar o segundo né Pelo menos tempo tem agora né Toca aqui, vai, toca em mim Isso, isso, encarou, levou, bateu pro goleiro Vem em mim, vem em mim, vem em mim, vem em mim Vem em mim, vem em mim, vem em mim, vem em mim Vamo que vamo que vamo, vamo rumo à artilharia da Liga Portuguesa Golaço meu Cara, eu juro que eu não esperava Não esperava, a bola chegou Fui pra cima, limpei a marcação e fechei o olho E toma goleirão, golaço Cara, eu não esperava em momento nenhum um lance desse meu Em momento nenhum Nossa, foi muito, foi muito intuitivo assim Já chegou limpando a marcação e encheu o pé Pra fazer o segundo do Benfica Vamo Benfica 2x1, agora se segura a segurança Cara, cara, eu tô quase indo lá no meio da zaga lá Pra se segurar, goleirão Vem, goleirão, firme, goleirão Cara, eu tava quase indo lá dentro lá, ó Vou ficar lá atrás Oxe, vou defender Vou defender até o final Tô nem aí A gente precisa garantir essa vitória, mano Vai ser a... Vai ser a segunda vitória seguida, né, pessoal Segunda vitória seguida A gente venceu o Marítimo Oxe, vou pegar esse daqui, ó Fazer minha parte Tira essa bola Tira essa bola É, galera Se segurando aí Três pontos Nossa, quem dera, hein Quem diria O Benfica, meu Benfica Nossa, foi um chutaço do cara, hein Se vai pro gol Não sei não, hein, goleirão Cara, quem disse que o Benfica Ia tomar sufoco do Belenenses, meu É, não tem mais bobo no futebol, não Tô, ó, ó Ajeitado, ó Ajeitada Vamos segurar essa bola aqui no campo de ataque Vamos segurar essa bola no campo de ataque Aperta em cima Opa, ajeitada em cima de mim, olha E olha a bola aí pra dentro do gol Aperta em cima Vou até o fim Aperta em cima, time Aperta em cima Não deixa o cara passar, não Quebra ele aí no meio, se for necessário Vamos, time Tira essa bola daí Olha o vacilo Vamos tomar gol de empate, não Tira Não, não, vou marcar aqui, ó Tô marcando esses daqui, ó Isso, time Fecha, fecha, fecha Segura bem Vai acabar, Juizão Juiz, acaba esse jogo Pelo amor de Deus, Juiz Fez Segunda vitória aqui no campeonato português 2x1 no vice-líder Tô subindo, hein Tô subindo na classificação É isso aí, galera 2x1 no Belenenses O Esporte venceu o Tontela por 1x0 Já estamos em décimo Nada que duas vitórias aí Saímos da décima-sexta colocação Estamos em décimo Vamos sair com oito pontos Já estamos de olho ali, ó Na faixa ali da Euroleague E nosso nível aumentou, galera Tô aí com 82 agora Subi de 81 para 82 E vamos aí, galera Agora aí mais um amistoso aqui Mais dois amistosos pela seleção brasileira Primeiro contra o Japão Depois contra a Argentina Mais dois amistosos aí do técnico Chichi Ô, Chichi Vamos que vamos E é isso aí, galera Tudo pronto Vamos aí O Brasil tá se preparando Pra Copa do Mundo Tô doidinho pra chegar Essa Copa do Mundo, hein Tô sem maldade Tô ansioso Pra começar Essa Copa do Mundo Vai Perto a marcação Vamos, vamos Capricha, meu garoto Vai, vai, vai Limpa a marcação Passou troca de passes Passou perto, hein Vamos ver o que chutou essa É o Neymar Essa passou bem perto Vamos, time Vamos que vamos Deixa eu ver O Neymar Cara, eu não sei porque O Neymar é o 9, meu Ah, foi o Sandro Sabe quem é esse Sandro, né Aquele lá que jogava no Inter Ele é convocado aí O Tite tá convocando ele Bem, bem Só limpar essa japonesada aí E chutar pro gol Não deu Tem que ver o cara Me xingando, meu Oh, Tite Tite me tirou, galera Oh, Tite Bom, hein, galera Dá uma acelerada por aqui Pro vídeo Ficar mais dinâmico Ficar mais rapidinho aí Finalzinho de partida Por enquanto 0x0 Vai empatar mesmo, Brasil? Vai empatar com o Japão? Quero ver ganhando a Argentina No próximo jogo Ó o vacilo Opa Bem É isso aí, galera Final de Partida por aqui 0x0 Contra o Japão E vamos aí, galera Agora clássico Contra a Argentina Nosso segundo clássico Contra a Argentina Primeiro a gente perdeu Por 3x1 Agora vamos que vamos aí Vamos que vamos aí Atrás Dessa vitória Contra os hermanos Destaque ali pra Ángel de Maria Brasil e Argentina Amistoso Aqui no Maraca, né No Maracanã Aqui do Do PES PES3, né, galera Porque Cara, não sei porque a Konami Konami é fogo, meu Konami Cara, ela fez os estádios brasileiros Da hora lá E não coloca Na antiga geração, meu É isso aí, galera Vamos que vamos aí Vamos dar um cacete Nesses argentinos aqui, hein Vamos dar uma raça aí Pra conseguir essa vitória Bem, bem Vamos trabalhar Vamos trabalhar Masquerando a minha cola Masquerando Ficou pra trás Encarou a marcação Encarou Quase 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 eu passo Toca aqui Vai Toca atrás Toca atrás Vamos, William Vem Só girar em cima Do Masquerano Girou bonito Abateu Um gol O goleiro O goleiro pegou Pancada Pra afundar O goleirão Na Argentina É isso aí, galera Vamos que vamos aí Vamos ganhar Esses argentinos aí É complicado, né, galera A Argentina, tá vendo Ela não tem o Uniforme oficial Essas coisas zoadas aí Só trabalhar Cruza essa bola Vai, manda Vamos, time Aperta em cima Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Ah, galera Foi mal Mas eu queria dar uma chegada Na Argentina Eu dei essa pancada aí Porque eu quis mesmo Foi Porque precisava não Mas eu queria dar um carrinho Na Argentina Opa Sim Vem, goleirão Trabalhar essa bola aí, hein Vamos, time Vamos, time Cara, tô muito longe do gol Belo passe Faz o gol Faz o gol Vai, Brasil Não sei quem é Nunca vi Mas fez o gol É isso aí, galera Brasil 1x0 na Argentina Mela jogada Belo Belo passe O domínio A batida Pra fazer aí 1x0 O importante é vencer, meu O importante é os três pontos aí Os três pontos O importante é vencer a Argentina E vencer, bom Vencer a Argentina É muito melhor É isso aí, galera Brasil 1x1 Argentina 0x1 Vamos Vamos ao vacilo De Maria De Maria De Maria É o 9 Dos caras Nem o Iguaim Iguaim tá que nem eu Tá sem moral no time Oh, Titi Caramba, o Titi me tirou de novo, galera Olha, quase tomou um gol de empate Nossa, dois Dois amistosos Duas vezes De sair do time Tá fácil não, hein Tá fácil não, hein Professor É isso aí, galera Dá uma acelerada Por aqui Brasil vai segurando aí O placar 1x0 Ótima vitória Contra a Argentina O objetivo agora é se segurar Se segurar aí Garantir Garantir essa vitória E ficar tudo tranquilo E é isso aí Final de partida por aqui Brasil 1x0 na Argentina Galera, o próximo jogo aí É a estreia Na Copa Portuguesa Vamos dar uma olhada aqui Na tabela da Copa Portuguesa Primeiro vamos dar uma olhada aí Como é o regulamento São 18 participantes Partida única Em forma eliminatória Não há disposta de terceiro lugar Então, galera Ao contrário da Copa do Brasil Que tinha ida e volta Aqui não tem ida e volta É uma partida só Se vencer, venceu Se perder, perdeu Vamos encarar a equipe do Aroca O Estoril contra o Moreirense O Porto vai encarar o Marítimo O Rio Ave Contra o Vitória Guimarães O Esporte contra o Nacional O Vitória do Cedro Bom Poço de Ferreira O Braga contra a União da Madeira E o Academia de Coimbra Contra o Estoril Vamos aí, galera Estreia na Copa Portuguesa Com certeza Vamos aí atrás de mais um título Cara, tem um objetivo aí Tem mais três títulos Ainda pra disputar A Euroleague A gente tem O Campeonato Português E a Copa De Portugal aí A Copa Portuguesa Tem que vencer no mínimo dois Ah, tem que ir pra cima, meu Eu quero, eu quero ser campeão Não quero sair do Benfica Ativar uma banana, não Vamos Perta em cima, mano Vamos, vamos, vamos Deixa os caras fazerem o que querem Não, bem Bela bola roubada Toca de mim É agora Vamos que vamos, Thalisco Vamos que vamos Escapou bem Caru a batida Pro gol É, eu adoro mata-mata Eu adoro mata-mata Cara, sem maldade Eu esperei a movimentação do Thalisco É sério Eu esperei, mas Do jeito que eu abri ali E outra Não foi colocado Esse chute aí não foi colocado Eu chutei normal Já mais naquela dúvida, né Chutar colocado Não chuta Tô quase abrindo um monte Chutar colocado Porque a bola não tá entrando Chutei meio torto aí, né Mas o importante é que a bola Caiu lá dentro da rede 1x0 Benfica no Marouca Lembrando, galera Que é um jogo só, hein É vencer ou vencer aqui, hein Toca aqui, vai Toca em mim Bem, bem Opa, opa, professor Ô, professor Esqueceu a pita em casa, meu Toma Isso Não tem falta, não Não tem falta, não Vamos levar a linha de fundo Caprichar nesse cruzamento Manda aqui Manda aqui Manda aqui Manda aqui Ô, meu filho Fica certo, meu Vamos, time Vamos marcar o segundo Vai Vamos garantir essa vitória Só girar e bater Melo passe Vai, meu garoto Vamos, meu garoto Vamos, meu garoto Capricha, capricha no cruzamento Vamos Vem, time É, ó Terceira vitória seguida, hein Ah, agora quero ver quem segura Não, terceira vitória seguida, não Perdi na Euroleague, né Galera, próximo vídeo aí Temos Euroleague, tá Próximo vídeo aí Espero que vocês estejam curtindo Espero que vocês estejam acompanhando aí Lembrando aí que O objetivo é dar uma acelerada aqui na série Trazer o máximo de vídeos possíveis Durante a semana Beleza? Vai começar muito bem aqui a Copa Portuguesa Com vitória Classificação Sem susto É isso aí, galera 2x0 Fica tranquilo Finalzinho de partida por aqui Vamos agora aí Esperar nosso adversário aí Nas quartas de final O campeonato tem curtinho, né, pessoal 4 jogos só 4 jogos Papum É, a Copa do Brasil A Copa do Brasil a gente venceu Era mais difícil Foi 8 jogos Que era ida e volta Calma, calma Bem Bem Manda de mim Vamos marcar mais um Vamos marcar mais um Toca a bola Toca a bola de mim Bem Só limpar a marcação Não deu pra limpar Descaprichar aí, meu Descaprichar aí No drible aí Porque Tô com muita cintura dura E é isso aí, galera Classificação garantida Vamos dar uma conferida aí Agora Como ficou essa Copa Portuguesa 2x0 aí no Aroca O Estoril venceu 1x0 O Morenense O Porto quase caiu pro Marítimo O Vitória que Marilense venceu por 2x0 O Rio Alves pode venceu 1x0 no Nacional O Poços de Ferreira venceu 4x1 O Vitória de Setúbal O Braga venceu 4x0 no União da Madeira E o Academia de Coimbra Venceu o Belenenses por 3x0 É isso aí, galera Essas foram aí as oitavas de final Segunda fase, né Oitavas de final aí da Copa Portuguesa Vamos ver como ficou aí o Mata Mata E se você não for inscrito Se inscreva para começar os próximos vídeos Acompanhe também os vídeos anteriores Só ir lá na nossa playlist Que tá aí Na nossa página principal aí do canal Beleza, galera? E é isso aí Próxima fase Vamos encarar aí o Estoril Praia Beleza? E é isso aí Até o próximo vídeo Um abraço a todos E... Falou!